Fala aí galerinha que assiste o canal, beleza? Mais um vídeo gladiadores de fêmea pra vocês. Galera, estamos aqui com a nossa fêmea tempestade, né? A fêmea tempestade aprontou aí, né? E tá pedindo gala já. E eu queria fazer, aproveitar esse vídeo pra mostrar pra vocês que a fêmea, ela aceita o canário que tá 100%, que tá pronto, que é um galador, ela pede gala. E pra um canário que tá frio, né? Talvez ela vai dar uma gala falsa, mas ela não vai baixar, tá? Talvez ela vai dar uma gala falsa de imediato, por quê? Porque ela tá pronta. E às vezes ela nem vai, ela já vai levantar o bico, já vai querer testar ou vai querer brigar, ou vai querer fazer alguma coisa, beleza? Então o que que eu vou fazer? Botei o locão aqui do lado, vou mostrar o locão pra ela. O locão tá lindão, galera, ó, bonitão, batendo ordem aí, ó. Só que ele tá friozão, né? O locão ainda tá friozão, né? Não tá espigado, não tá nada, né? Não tá pronto pra criação. E a fêmea, ela percebe isso, tá? Percebe isso, tu vai pegar um canário. Eu tô com outro canário aqui, ó. Quer ver, ó? Eu já botei esse filhote aqui do lado dela, ela não pede gala. Já testei, botei o apolo, o apolo tá mais em ordem, né? Pode ver, ó, chega perto dele e já começa a bater fogo, ó, sozinho, tá vendo? Esse é um dos sinais que o canário já tá se aprontando. Do lado aqui tá o 315, por 315 ela vai pedir gala, o 315 tá pronto, tá espigadão, né? Tem o kamikaze aqui, que é o gigante. Tá aí também, tá friozão, galera. Vou botar do lado dela, ela vai querer brigar com ele. E tá o coringa aqui. O coringa ela vai pedir gala também. O coringa já tá espigado, tá pronto aí, né? Então, o que que eu fiz? Peguei o locão, o locão do canário que não tá pronto, né? Mas vocês veem, o canário top, né? Tá show de bola. Então vamos tirar a tala, vamos filmar a fêmea. Puxar devagarzinho. Pra gente ver. Ó. E na sequência, o que que eu vou fazer? Ó, ela dá uma desasada, ó, tá vendo? Tá dando uma desasada, mas ela já tá batendo ordem, ó. Já tá indo na tala, ó. E também o jeito do canário. Ela já consegue perceber que o canário não tá pronto, ó. Ó, ela tá com uma palhinha no bico. Dá uma levantadinha na pena, ó. Ele vai cantar de marrequinha, quer ver? Ó, dependendo da movimentação da fêmea, ó. O locão gosta de fêmea, galera. Ele gosta de fêmea, sim. Dependendo da movimentação da fêmea, logo ele já canta de marrequinha. Ó, tá trincando, tá? Vou esperar mais um pouco. Pra ver se ele canta de marrequinha e ela pede gala. Mas ela não corruxiou muito pra ele. Ela de imediato deu uma desasadinha, assim. Né? Ó. E tá olhando pra ele, ó. Se bota junto, galera, o que que acontece? A fêmea avança o canário e arranca as pernas do canário. Tá? Essa é a realidade. Tá? Vou até dar uma abridinha aqui só pra vocês verem. O locão é muito manso, galera. E ele nem vai muito na tala, porque a fêmea já bateu ordem. Então, vamos dar uma esperadinha. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. E depois eu vou trazer outro canário pra vocês verem a diferença, ó. Abrir, ó. Ó o jeitão dele, ó. Ó. Vamos esperar. Vai que ela baixe ele e gala, né? Ó. Olha lá, ó. É esse o movimento que o canário galador faz, ó. Vai pro fundo da gaiola, fica empolgadinho pra não assustar a fêmea, pra fêmea pedir gala. Tá? É exatamente isso que ele faz. Tá? Então. O locão tá certo, só que não tá pronta. A fêmea não pede gala, tá? É bem difícil, tá? Só se fazer um manejo coladinho e acasalar aquela coisa toda, né? E aí o canário vem, tá? Ó. Olha aí, ó. Se o galador fizesse isso que ele fez, né? Um canário que estivesse pronto, ela já pedia gala. Tá? É certeza. Vocês vão falar, Fernando, tu é doido. Tu é pirado. Só pode. Não tem como. Então vamos lá. Antes que ela se enterteu ali com a comida dele, antes que ela queira bater nele, eu já vou fechar, tá? Ó. E eu movimentando a gaiola, ele fica louco, né? Ó. Se ela se movimentar muito, ele canta até de marrequinha. Mas tá, vamos lá. Vamos tirar o locão daqui. Ah, Fernando, botasse um canário frio que não testa com nenhum canário, nada. Cara, o canário testa com todos os canários. Aí ele levanta, bico, testa, eu solto ele. Mas não tá pronto, né? O locão veio de uma pegada, galera. Porque eu tava emagrecendo ele e ele emagreceu, né? E agora a gente tá tratando ele. Porque eu acho que o locão tá com fungo, né? A gente vai tratar com nistatina líquida, né? E é isso. Beleza? Agora vamos pegar o galador. Vou mostrar pra vocês aqui. Deixa eu botar a tala novamente. E eu não vou dar pause, galera. Porque o pessoal vai falar, ah, Fernando, pegou um, trocou, não sei o quê. Nada. Já vou abrir aqui o passador. E o canário tá aqui. Já tá até no galãozinho que é pra gala. Tá ele aí, ó. Passa rapidinho pra ela não ver ele. Galera, ele é tão galador que ele já sabe que quando ele vai pra essa posição e eu puxo aqui, ele já sabe que vai galar uma fêmea, tá? Ele já tá acostumado. Fernando, tu vai esperar um pouco? Não, não vou nem precisar esperar. Só vou esperar ela mudar de posição. Ó. Vamos esperar ela tentar no puleiro pra gente ver. Ela vai pedir gala. Vai que eu faço toda essa firula e ela não pede gala, né, galera? Ó. Olha lá. Onde é que ela pediu a gala. Desce daí, mulher. Olha onde é que ela pediu a gala. Ela pediu lá embaixo, ó. Tá vendo, galera? No mesmo tempo eu não dei pause no vídeo. Como normalmente eu dou. Já pra vocês verem. Se eu trazer outro canário, ela vai pedir gala pro outro canário também. Que tá cantando ali, que tá batendo ordem. Tá batendo fogo. Ela reconhece que o canário tá pronto. Já pela primeira movimentação do canário e ela já pede gala. Tá? É exatamente assim. Tá? Então, ó. Vou passar o canário. Vamos passar lá. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Ele não gosta de passar. Os canários também ficam receosos porque a fêmea, quando movimenta muito a fêmea, o canário, a fêmea vai lá e gruda ele, né? Aqui é bem comum a fêmea arrancar umas pernas dos canários. Então, eles ficam bem ligados. Beleza, ó. Não vou dar pause, tá? Mas também não vou, é... abrir o passador do outro canário. Só vou esperar um pouquinho que ela acabou de pedir gala e acabou de ser galada, né? Ó. Vamos ver se dá certo, tá? Pode ser que não. Mas tem que esperar um pouco pra fêmea dar uma pedir gala novamente. Ainda mais pra outro canário, né? A gente já vai colocar outro canário aqui. Deixa eu ver. Vou botar o Coringa. Vou botar o Coringa aqui. Vamos pegar ele, hein? Ó. O Coringa tá lindão, galera, ó. O Coringa que fugiu esses dias aí. Olha aí, ó. Dejeitando o canário, tá? Tá top. Nem tá tão espigado, mas já tá um... Já tá bem espigado. Já tá pronto pra criação, já. Já tá batendo, cantando o dia todo. Tá forte. Mas, ó. Vamos virar aqui. Vamos esperar um pouco. Eu nem vou esperar. Já vou abrir. E pela movimentação, logo ela vai pedir gala pra ele, tá? Ó. Talvez ela não peça de imediato. Mas ele se movimentando ali, ela já pede gala, tá? Ó. Esperar um pouquinho. Olha, ela tá batendo um pouco de ordem pra ele. Olha, ela ainda tá sentindo a gala do outro canário. Ó. Ela tá dando uma testada no canário. Mas é isso, galera. Não vou estender tanto o vídeo. Mas eu queria vir mostrar pra vocês. Que ela pode pedir gala pra outro canário. Né? Outro canário que esteja pronto, tá? E o Coringa é um canário que já entra no ninja, coisa. Ela também não corrigiu muito pra ele. Ela tá mostrando, dando um sinal que ele não tá. 100%. Aí, tá? Ó. Vamos pegar o... Já corrigiu mais. Então é isso, galera. Vamos tirar aqui. Ó. E é isso. Vamos tampar. Aí, galera. Dei uma pausezinha, ó. Tá aí, ó. Ó pra vocês. Ó. Tá esperando a gala, ó. Só dei um pausezinha e esperei um pouco. Olha aí. Coitado do Coringa. Querendo galar. A canário tá pronto. Tá espigado. Ela baixa pra canário que tá pronto. Beleza? Então é isso aí, rapaziada. Tamo junto. Valeu. Falou. E fui.